O atropelamento ocorreu na rua Castro Alves, bairro Alvorada. O veículo envolvido, um Peugeot, ficou assim, com um buraco no parabris e com o capô amassado. A vítima, um jovem de 20 anos, sofreu ferimentos na cabeça, resultando em sangramentos. O SEAT do Corpo de Bombeiros e uma ambulância do SAMU estavam no local. O jovem foi conduzido à casa hospitalar para receber os cuidados médicos necessários.